Denise Campos de Toledo Economia. Há uma grande expectativa em relação ao futuro do Mercosul e das relações comerciais entre Argentina e Brasil após a vitória de Alberto Fernandes no país vizinho. Ele tem se posicionado em defesa do ex-presidente Lula. O presidente Bolsonaro, por sua vez, avisou que não vai cumprimentá-lo pela vitória e, embora seja favorável à manutenção do Mercosul, antecipou que, dependendo da política ser adotada, poderia até ocorrer o afastamento da Argentina do bloco. Não se pode descartar uma posição mais focada no mercado interno por parte do futuro dirigente. Mas a Argentina teria muito a perder se afastando do Brasil. É o que explica Gustavo Segret, sócio do Center Group e analista internacional. A Argentina precisa do Brasil muito mais do que o Brasil precisa da Argentina. E, de fato, desde o ano 2000, a porcentual de incidência comercial da Argentina nas exportações do Brasil foi caindo e, hoje, representa 4,6% do total que o Brasil exporta. Mas o Brasil também teria muito a perder com uma eventual reversão das condições de comércio entre os dois países, especialmente no que se refere à exportação de manufaturados e aos acordos que estão sendo formalizados, como o do Mercosul com a União Europeia. José Augusto de Castro, presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil, destaca ainda possíveis implicações das negociações entre Estados Unidos e China para os produtos agropecuários. Nós estamos juntos, nós vamos enfrentar os Estados Unidos juntos também. Se houver um acordo dos Estados Unidos e China por conta da guerra comercial, o Mercosul é que sai para a gente. Porque, inicialmente, os Estados Unidos querem obrigar a China a comprar 50 bilhões de dólares dos Estados Unidos de produtos do agronegócio. Exatamente o que o Brasil e a Argentina exportam. A economia argentina forte, com um bom entendimento entre os dois países, poderia garantir resultados muito positivos para o comércio. Nos dois últimos anos, as vendas de manufaturados para o país vizinho caíram 50%, levando ao primeiro déficit com a Argentina desde 2003.